Eu quero que abençoe a sua vida, uma palavra de fé que o Senhor encheu o meu coração. Hoje de manhã tivemos uma EBD muito boa, quantos dizem amém? Não foi legal hoje, irmão? Hoje foi legal, a igreja gostou, viajou com um pastor lá para o futuro. Nosso trabalho para ser acerdotal no futuro, eu acho que foi muito gracioso, muito interessante. Incluindo alguns irmãos de fora, viram o vídeo, o pastor Claus, lá em São Paulo, mandou um recadinho para mim, que gostou muito. Palavra boa, irmãos dizendo que foram edificados. Glórias a Deus pela EBD desta manhã. Então vamos lá, queridos, eu quero abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, verso 20. Mateus capítulo 17, verso 20. Pode já conseguir achar? Só esse versículo de abertura. Quero fazer você pensar nessa noite sobre uma expectativa diferente. Eu sei como é que a igreja vem à casa do Senhor e que tipo de expectativa gera no coração. Você já se perguntou qual é a expectativa de Deus a respeito dessa reunião? A gente sempre olha o nosso ângulo. Nós vamos à casa de Deus cheio de pedido. E o que Deus quer? O que Ele deseja? Eu quero fazer vocês pensarem quando Deus tem no seu coração também proposições para nós. O que Ele deseja de nós, o que Ele pede a nós. Amém? Mas vamos para o texto inicial, Mateus 17, 20, assim. Quem quiser ler em voz alta com o pastor, vamos lá. E lhes respondeu, Jesus, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte. Deus, passa daqui para colar e Ele passará. Termina aí o versículo, vamos lá, irmãos? Nada vos será impossível. Diga de novo. Nada vos será impossível. Quem disse isso foi Jesus. O verbo vivo, a verdade encarnada, aquele que não tem mentira nos lábios. Jesus não estava contando parábola. Jesus usava muitos parábolas. Jesus não estava fazendo uma ilustração. Jesus estava falando uma verdade absoluta. Se vocês tiverem fé como um grãozinho de mostarda, direis a este monte, partam aqui para colar e para lá. Na nossa cabeça isso parece impossível. Quem é que move pedra com a mente, com a força da oração, quanto mais uma montanha? A gente não move nem uma pedrinha pequena, irmão, acaba com a mão na mão, só com o poder da oração. Mas Jesus não é mentiroso. Então, por que será que Jesus desafia os discípulos assim? Se vocês tiverem uma fé desse tamanhinho, eles podem fazer coisas grandiosas. Grão de mostarda, não sei o quanto já viram, é uma bolinha muito pequenininha, irmãos. É menor do que, deixa eu ver, é o piche. É bem menor que o piche. É uma bolinha bem pequenininha, pretinha, assim. É o grão de mostarda. Mas Jesus afirmou que se nós tivermos fé, ainda que pequena, mas integral, podemos fazer coisas extraordinárias. Vamos crer aí. Como é que termina o versículo? Como é que termina o versículo aí, irmãos? Nada. 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 Nada exclui exceção. Ou seja, o contrário é afirmar, tudo vos será possível. Diga assim, para Deus, tudo é possível. E nada é impossível. Nada. Vamos ampliar um pouquinho a nossa percepção. O que Jesus desafia, então, o seu discípulo dessa maneira? Se nenhum de nós jamais moveu nem pedra, quanto mais montanha. Né, irmão? Nossa... Como é que ele começa a se vencer? É por causa do quê? Da nossa... Fé... Fé... Pequena. Por causa da pequenez da nossa fé. A nossa confiança em Deus não chega ao nível de operar coisas grandes. Essa é a realidade. A nossa confiança é pequena. A entrega faz a diferença. Ok? Fé... É como se Deus chamasse você para andar no vazio, num precipício, e dissesse... Bem, anda. E nós confiássemos e andássemos. Fé requer essa absoluta e total entrega. Sem questionamento, sem pensar muito, sem ponderar, simplesmente crer. Confiar. Amém, amado de Deus? O Senhor, eu quero propor nessa noite uma inversão da expectativa. Eu falei para você. Você vem à casa de Deus com os seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades, doenças, enfermidades, falta de emprego, tantas coisas. Quando você vem à casa do Senhor, sempre criamos a expectativa de sermos abençoados. Amém? Você cantou louvores a Deus, crendo que Ele está recebendo e que Ele vai se alegrar com a tua vida e vai te abençoar. Nós estamos sempre querendo de Deus. E é óbvio, irmãos. O homem não pode ter nada se do alto não lhe for concedido. Somos fracos, carentes. Somos dependentes para tudo de Deus. Mas você sabia que Deus, de vez em quando, nos desafia a fazer alguma coisa? Aí, Ele quer que você pare de ter tanta expectativa nele e creia no que você é, nas mãos dEle. Quantos estão entendendo? Deus, de vez em quando, desafia. Ah, por favor, lá em Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14, verso 13. Eu vou mostrar a vocês três ocasiões em que Deus, o Pai e o Senhor Jesus desafiou homens a fazer o extraordinário. Fazer aquilo que para nós é impossível. O Senhor não brinca conosco, não brinca com a nossa fé, com a nossa percepção. Mas eu quero que você veja que, às vezes, Ele espera que nós tenhamos uma atitude mais ousada. De confiar, de fazer o mover, de acontecer o sobrenatural. Vou dar três exemplos. Amém? Olha aí o primeiro texto. Êxodo 14, 13. Vamos lá, você vai conseguir achar? Só até o verso 16. Eu não preciso nem abrir muito aqui o contexto, porque vocês sabem, Deus tirou Israel, que nasceu dentro do Egito com mão forte, com sinais e prodígios, com milagres extraordinários. Mas quando Deus tira Israel, que naquela ocasião era mais de um milhão de pessoas acompanhando Moisés, Deus leva eles para um lugar, e eles vão sendo guiados, e eles se dão de frente para o mar vermelho. O mar vermelho, obviamente, é uma barreira natural. Ok? Se aquele povo está em fuga pelo deserto, e o caminho tem um mar, como é que vai ser? Um milhão e pouco de pessoas passaram no mar. Nadando, não tinha jangada, não tinha meios de atravessar aquele mar. Para nós é óbvio que não tem jeito. Qual é o jeito que tem? Mas vocês sabem com essa história que Deus deu um jeito. Não deu um jeito? Deus fez um dos maiores milagres registrando na sua Bíblia. Eu acho fantástico. Até comentei, eu acho que foi na quarta-feira, quando eu preguei, ou foi na terça, no Zarau, não lembro? Eu acho que foi na quarta, né? Eu falei, que milagre extraordinário passar pelo mar vermelho aberto que Deus abriu no meio. Você imagina, irmãos? Tem uns filmes antigos, desenhos animados, que mostram aquela parede de água enorme de um lado, uma parede de água enorme do outro. E eles passando com o pé em seco ali naquele meio. Que coisa extraordinária, que poder é esse, né? Ilimitado de Deus. E para abrir aquele mar todo, irmãos, não sei a extensão em quilômetros. Mas foi muito grande esse prodígio. Agora, presta atenção que eu vou mostrar a vocês no texto. Êxodo 14, 13, vamos lá? Já tem o contexto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem mais. Aqui é taivos e vede, o quê, irmãos? O livramento do Senhor. Então, Moisés tinha fé, confiança em Deus, que ia dar escape ao povo de Israel. Vocês vão ver o livramento. Que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Estão em fuga. Os inimigos estão vindo atrás. Moisés garante. Vocês nunca mais vão ver os opressores. Verso 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Verso 15. Disse o Senhor a Moisés. Lê comigo, por favor, de novo, vamos lá? Disse o Senhor a Moisés. Dizem aos filhos de Israel que marchem sobre as águas. Olha só, que você entenda a situação. Há um empecilho natural. Uma barreira natural. Moisés provavelmente estava no seu espírito falando com Deus. O Senhor, e agora? Eu tenho esse um milhão de pessoas, tem uma na minha frente. Como é que faz? Deus se manifesta e fala para Moisés. Por que você está gritando para mim? Clamar e gritar. Moisés, por que você está gritando? Manda o povo marchar. Loucura. Doideira. Como é que nós vamos marchar no meio de um mar? Eu acho interessante o nosso Deus. Deus sabe que para o homem é impossível. Mas Deus questiona Moisés. Por que está me chamando? Faz aí o que tem que fazer. Está entendendo? É como se Deus dissesse assim. Moisés, eu não fui contigo até agora. Faz aí que eu estou contigo. Vai aí. Dá um jeito. Manda marchar. Imagina como é que ficou Moisés. Eu, Senhor. Eu vou mandar o povo atravessar o mar. Olha o verso 15, irmãos. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Verso 16. E tu, Moisés, levanta o teu bordão. Estende a mão sobre o mar. Olha só o que Deus está falando para Moisés. Moisés, pega o seu cajado. Esse bordão é um cajado. E tu, Moisés, tu vai dividir o mar. Não é isso que está sendo dito aí, irmão? É. Deus falou assim. Moisés, você faz a encenação com o cajado que eu divido o mar. Deus falou. Você, Moisés. Por que está clamando para mim? Você vai pegar o bordão e vai dividir o mar. Não é doideira Deus colocar isso nas costas de Moisés? Qualquer um ia dizer assim. Como que eu vou dividir o mar? É lógico que Deus está no controle. Mas eu quero que você perceba que Deus jogou para Moisés fazer. O que ele fez aí? A palavra de Deus. Pegou o bordão. Deus mandou ele pegar o bordão. Então, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E o que acontece? Exatamente isso. Moisés atua, o mar se abre e o povo de Israel atravessa. Por que Deus tem hora que pede para a gente uma coisa tão impossível? Estava pensando nisso essa semana. Pensa comigo. Deus está cansado de ouvir bilhões de pessoas todo dia pedindo, pedindo, pedindo para ele. É uma pedição o dia inteiro. Enquanto você está dormindo aqui nesse hemisfério, os outros acordam lá pedindo do outro lado. Quando eles dormem lá do outro lado, nossa, a hemisféria que começa a pedir. Só pedindo para cima. Mas tem hora que Deus fala assim. Faz você. Eu estou contigo. Mas você vai ser o instrumento. Você vai agir. Mostra o que está entendendo. Isso é uma inversão de expectativa. Falei que era a inversão de expectativa. Quando a gente espera que Deus faça tudo. Mas Deus, ao contrário, quer que você realize por ele. Então, Deus espera alguma coisa de nós, irmãos? Espera. Espera. Essa palavra foi sendo gerada no meu coração. Fruto de um comentário que fiz também em outra administração. Isso foi domingo passado. Não lembro agora tantas palavras que eu falo. Mas lembram quando eu desafiei alguns irmãos a pensarem. Quando lerem a Bíblia. Quando você lê um milagre. Nos evangelhos tem muitos milagres de Jesus. Milagre de cura extraordinária. Lepra. Perna de coxa que cresce. Olho de cérebro que abre. Quando você lê os milagres. Na sua casa, na sua devocional. Você se coloca no lugar do doente. Ou no lugar de Jesus. Lembram disso? Como é que normalmente nós lemos a Bíblia? Nós nos colocamos no lugar do necessitado. Você só vê o milagre se colocando no lugar do necessitado. Não é assim? Aí você se maravilha com o poder do Senhor. E se pensa assim. E a minha necessidade o Senhor vai suprir. Essa é a sua expectativa. Agora tenta ler a Bíblia de uma maneira diferente. Já que o Senhor nos chamou para sermos semelhantes a Jesus. Sacerdote real. Hoje de manhã estudamos isso. Você que não vem na escola dominical. Perde muito. Estudamos isso. É a nossa vocação. Tenta olhar a Bíblia agora para os milagres escritos ali. E não se colocar no lugar do pedinte. No lugar do beneficiado. Mas imaginar. E se fosse eu estendendo a mão sobre aquele inferno? E se fosse eu liberando uma palavra de cura? E se fosse eu impondo as mãos e vendo o milagre acontecer? Como estão entendendo? Isso é uma inversão de perspectiva, irmãos. Nós temos que parar de nos colocarmos sempre na posição do pedinte. Já que o Senhor quer nos desafiar a sermos protagonistas, abençoadores. Se você com a mentalidade de pedinte, você não vai ter ousadia para orar sobre o enfermo. Com a mentalidade que você não pode fazer nada, só receber. Você não vai ter um impulso para provocar o milagre. Não estão entendendo o que eu estou falando essa noite. Estão entendendo realmente o que eu estou propondo? Uma mudança de mente, uma metanoia. Não olha como o coitado se colocando no lugar do enfermo. Olha como o Senhor fez. Aprenda com ele. Como foi a postura do Senhor. Quais foram as palavras que usou. Estuda a Bíblia de maneira diferente. Eu peço a você que você se manifeste. Quantos estão entendendo isso? Importantíssimo, igreja. Importantíssimo. Essa mudança de visão. Essa mudança de expectativa. Porque aí você vai começar a perceber que Deus muitas vezes vai colocar situações na tua vida extremas, difíceis. E aí o próprio Deus vai ficar esperando lá no trono. Vamos ver como é que o meu filho agora desenvolve isso aí. Como é que ele vai reagir? Ele vai se encolher? Ele vai amuar? Ele vai ficar gritando pro meu trono? Ou vai usar tudo que eu já dei a ele? Toda palavra que eu já dei a ele? E vai atuar? Entenda isso nessa noite. Muitas vezes não acontecem coisas porque nós somos os impedimentos. Nós temos uma postura errada. Quando você deveria todas as vezes que possível tentar usar aquilo que tem. Lembram do aleijado na porta formosa? Os dois discípulos, Pedro e João, né? Levantaram aquele aleijado que pedia dinheiro. Ele falou, olha, ouro e prata eu não tenho. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A convicção do apóstolo é, eu tenho. Eu tenho Jesus. Eu tenho o Espírito de Jesus. Deus, baseado nessa convicção, eu posso fazer. Percebam que Pedro não orou. Ó Senhor, tem de misericórdia desse enfermo. Ó Senhor, se tu quiseres, cura esse enfermo. Pedro não fez isso. Eles não fizeram isso. Este é uma convicção. Eu tenho o Senhor. Eu tenho o Espírito do Senhor. Está aqui o doente. Pediu para ele olhar para eles, né? Para ver a convicção, a fé dele. Viu que tinha fé. Que ia receber. Ministrou. E o milagre aconteceu. Sem oração para o céu. Vocês estão entendendo? Importante demais, caras. Vou mostrar a vocês outro caso. em que o Senhor desafia os discípulos a romperem nessa dimensão de fé. Abre, por favor, em Mateus 14, 24, agora. São poucos exemplos. A palavra vai acabar rapidamente. Separei três exemplos. Deus desafiando Moisés lá no Mar Vermelho. E agora é Jesus. O Novo Testamento. Essa é a passagem que Pedro anda sobre o mar. Queridos, não há nada mais extraordinário que isso, né? Oh, coisa tremenda. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. O mesmo poder estava em Jesus para fazer outro milagre extraordinário. Acharam aí em Mateus 14, verso 24. Vamos ler até o verso 33. Vamos ver essa cena aí. Vocês vão perceber que Jesus tem uma expectativa em Pedro. Pedro era complicado às vezes. Era impetuoso. Era atirado. Tem um monte de Pedro aqui na igreja. Conheço um monte. Inclusive, espeto de saia. Tem um espeto de saia aqui na igreja também. Estão atirados, impulsivos. Quem será que eu estou falando? Tem um monte aqui. É um, nem dois, nem três. Tem um monte. Tem um espeto de saia aqui. Então, Pedro, nesse ímpeto dele, às vezes se deu mal. Foi repreendido por Jesus. Mas o Senhor via potencial nesse ímpeto. Essa característica atirada dele, também foi usada nesse momento aí. Porque não foi outro discípulo que fez o que ele fez. Foi Pedro. Pedrão era tremendo. Um dia verei Pedro, né? Quando eu ia ressuscitar, eu vou conhecer Pedro. Mateus 14, 24. Quem quiser acompanha com o pastor. A palavra de Deus diz assim. Entretanto, o barco já estava longe. Há muitos estádios da terra. Açoitado pelos ventos. Porque o vento era contrário. Imagina no meio de uma multidão de água, uma imensidão de água. E o vento batendo fortemente contra a embarcação. Então, verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Como, irmãos? Andando sobre o mar. Que coisa maravilhosa. Jesus simplesmente não precisa de barco. Que demonstração de poder. Você consegue imaginar? Imagina na sua mente. É escuro. É a noite. Está ventando horrores. Está aquele clima tenebroso. E aí vem Jesus andando sobre o mar. Pisando sobre as águas. Hã? Consegue imaginar? Aí você vai entender esse cenário escuro. E tenebroso. E os camaradas já estavam com medo do barco virar. Aí ele vê aquele vulto vindo lá. O vulto. Quem de nós não ia ficar com medo? Olha o que diz a palavra de Deus aí. Ele veio andando sobre o mar. Verso 26. Qual foi a reação deles? E os discípulos? E os discípulos? Ao verem andando sobre as águas. Ficaram como? Aterrados. Amedrontados. E exclamaram. É um fantasma. E tomados. E tomados. E tomados. De medo. Gritaram. Agora, veja bem. Quem é que estava nesse barco? Tinha mulher nesse barco? Um bando de marmanjos. Pedrão mais velho. Os outros discípulos mais novos. Só homem. Imagina o vexame. Se fosse filmado hoje, né? Hoje tudo se filma. Imagina aquele monte de homem dentro do barco. Gritaram de medo. Eu não vou nem tentar reproduzir. Porque não dá, né? Não dá. Tem condição nenhuma. Eu não estou com medo. Você consegue imaginar, Pedrão, gritaram? Aquele monte de homem. Fantasma. Misericórdia. Mas, querido, vamos ser um pouco mais justos. Nós também não íamos ficar assustados? Claro, irmão. Porque era sobrenatural. Que isso? Ninguém anda sobre as águas. Ele não veio nadando. Ele veio sobre. Pisando como se pisasse nesse assoalho. Era demais para qualquer cabeça. Para qualquer um, irmão. Ainda mais no escuro, no meio de uma tempestade. Era cena de terror. E vem aquele vulto andando ali. É fantasma. Claro que é fantasma. E aquele monte de homem no barco. Gritaram. Deve ter sido um vexame coletivo, né? Olha o que diz o texto aí, irmão. Verso 27. É nesse contexto que vai acontecer um milagre extraordinário. Outro milagre. Mas Jesus imediatamente lhes disse. Tem desboânimo. Sou eu. Sou eu, Jesus. Não tem mais. Está aquele monte de homem gritando no barco. Opa, opa. Sou eu. Calma. Sou eu que estou chegando. Verso 28. Aí entra Pedrão de novo. Sempre Pedro. Verso 28. O que diz aí? Respondeu-lhe Pedro. E disse. Se és tu, Senhor. Manda-me ter contigo. Ou sobre as águas. Diga assim. Pedro. Tinha muita fé. Não tinha. Primeiro ele gritou. Como todo mundo. É algo extraordinário. Fora do comum. E nem narrado. Mas quando ele viu que era Jesus. Ele falou. Pô, se Jesus. O meu Senhor. Está andando sobre as águas. Eu também quero. Isso é muita fé. É muita fé. Tu não vê os outros. Tu não vê João pedindo isso. Você não vê Natanael pedindo isso. Você não vê nenhum dos outros discípulos. Só Pedrão. Depois do susto ele falou. Opa. Aquelas frações de segundo. Que coisa interessante. O mestre anda sobre as águas. Isso é poder. Eu quero. Eu quero. Se ele está fazendo. Eu quero. Essa ousadia de Pedro. Vai fazer com que ele seja. O segundo homem na história da humanidade. Que andou sobre as águas. Ninguém mais além de Jesus andou sobre as águas. Só Pedro. Fico pensando. Se andar sobre as águas de Jesus. Já não era um teste. Porque Pedro. Quis passar no teste. Ele não. Se conteve. Eu quero. Isso aí que você está fazendo aí. Esse sobrenatural. Eu quero viver. Quanto está entendendo? É agora. Que Jesus vai endossar. Pedro. Olha para o texto. Verso 28. E disse. O que Jesus diz para ele? Verso 29. O que Jesus diz para ele? Vem. Tu quer experimentar o sobrenatural, Pedro? Tu quer vivenciar a dimensão que eu estou vivendo aqui, Pedro? Vem. Isso não é desafiar o homem a ir muito além das suas limitações e expectativas? Isso não é desafiar os seus discípulos a viverem uma dimensão diferente? A experimentarem o poder de Deus, irmão? Às vezes, Deus quer nos desafiar a ir um pouco mais além, a ter uma experiência diferente, uma experiência nova. O seu quieto nem se acomoda. O seu modo de vida amedrontado, não. Com medo de tudo. Com medo da vida. Com medo do assalto. Com medo da guerra, do tráfico. Com medo de não sei mais o quê. Existe um Deus todo poderoso. E existe um Jesus todo poderoso. Que nada nesse mundo pode deter. Não interessa a circunstância. Eu fico fascinado com essa cena. Jesus se meti em frente. Tu quer vir, Pedro? Vem. E mediante essa palavra de Jesus, vem o endosso daquele que é o Logos Eterno Todo-Poderoso junto com o Pai. Sabe o que permitiu Pedro também andar sobre as águas? O endosso de Jesus. A palavra dele, vem, foi o sustentáculo de Pedro. Enquanto o pé estava debaixo da força dessa palavra, ele andou. Mas, na sequência, ele vai dar a mão rateada. Porque ainda é homem. Olha para o texto aí. Jesus disse, então, no verso 29, Vem. E Pedro, o que aconteceu, irmão? Descendo o barco, andou sobre as águas. Diga assim, Pedro agiu no sobrenatural. Totalmente sobrenatural. Acima do natural. É sobrenatural. E Pedro andou sobre as águas. E foi ter com Jesus. Estava ali. Eu fico imaginando aquele espaço sobre as águas de Pedro. Ó, tirou a onda. Nenhum outro ser humano fez isso. Tirou a onda. Pensava, é, Jesus. Pode ir? Vou. É o Pedro. Começou. Começou a andar sobre as águas, irmão. Só ele. Fica imaginando a cara de bobo dos outros apóstolos também dentro do barco, né? Ó, Pedro, ó, Pedro, ó, Pedro. Pedro também está andando. Só que a humanidade de Pedro vai falar mais alto. E ele vai ter medo de novo. Olha para o texto. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. O que que Pedro tinha antes? Fé. O que que Pedro veio a ter depois? Medo. Medo. O medo anulou a fé. Fé é confiança. Enquanto Pedro andou sobre as águas, ele confiava 100%. Enquanto olhar para Jesus, ele confiava 100%. Quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade, ele olhou para a direita. Olhou para a esquerda, tirou os olhos do Senhor. O medo veio. Por isso que a palavra de Deus diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nós temos que fixar a nossa visão nele. Se você olhar as circunstâncias, você cai. Olha o que que diz a palavra de Deus. Verso 30. Começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, trouxe-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu te dei o privilégio, Pedro, de andar no sobrenatural. Você andou como eu andei sobre as águas. Eu te dei o privilégio de você experimentar o poder que eu tenho sobre toda a matéria. Por que você duvidou? Tem hora que o Senhor tem uma expectativa nos seus discípulos tão grande. Como se quiser dizer assim, se você tivesse continuado mais um pouquinho, você ia aprender isso e outras coisas maiores. O seu recuo é uma decepção. Porque você chegou a andar no sobrenatural. Vocês estão entendendo? Já houve gente aqui que já experimentou o sobrenatural nessa casa. Já fez o sobrenatural acontecer. Já teve a ousadia de orar sobre o enfermo e curar. Já teve a ousadia de liberar uma palavra de fé e acontecer. Você já experimentou o sobrenatural. Por que não continua? Porque em algum momento da sua jornada você tirou os olhos do sobrenatural, do poder do Senhor e olhou para os lados, para as circunstâncias, para o vento, para a tempestade, para o mar. Menos para Jesus. O Senhor está me desafiando, igreja, a andarmos na dimensão que podemos alcançar. É possível. O primeiro texto. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Precisamos retomar isso no nosso coração. Por que duvidaste, Pedro? Verso 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E o verso 33 conclui. O que estavam no barco, o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Já parou para pensar, irmãos? Hoje estudamos somos sacerdotes? Nós somos aqueles que temos que manifestar as virtudes, os poderes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos nós. O mundo não espera outro, senão os filhos de Deus. Pedro experimentou o sobrenatural. Os apóstolos experimentaram o sobrenatural. Porque no mundo vindouro, não vai ser mais sobrenatural. Vai ser o natural dos glorificados. A palavra de Deus diz sobre os poderes do mundo vindouro. O que hoje, para nós, é sobrenatural, quando formos glorificados, será o comum de todo dia. Entenderam? Porque hoje é tão difícil crer e manifestar um bom sinal. Mas quando nós formos glorificados, será isso todo dia. Nós abençoaremos as nações cheios da plenitude de Deus. É como se Deus fizesse uns estágios conosco. Uns testes. Dá umas amostras grátis aqui do seu poder. Ora aqui, ora lá. Para vocês já ir se acostumando. O nosso futuro é viver na dimensão sobrenatural. Sobrenatural. Quais podem dizer amém? Diga assim, o meu futuro é viver o sobrenatural de Deus. A plenitude do Espírito de Deus. Amém? Ensinei hoje de manhã. Hoje andamos nas primícias. Mas está profetizado a igreja andar na plenitude. Então, o que hoje é tão difícil acontecer, vai ser comum para nós, na próxima etapa de nossas vidas no corpo glorificado. Amém? Mas eu acho maravilhoso essa passagem que Jesus desafiou e Pedro, por um pouco, andou na dimensão que foi desafiado em nome de Jesus. Último exemplo. Podia ter tantos exemplos, irmão. Eu quase botei um quarto exemplo aqui, mas não há necessidade para alongar o sermão. Vocês já entenderam, não já entenderam? A hora que Deus quer que nós façamos, a hora que Deus quer que nós nos posicionemos, a hora que Deus quer vem em nós uma reação que não seja igual à pessoa que não conhece a Deus. Eu acredito que Deus fica testando a gente toda hora e fica vendo, meu filho, e agora? Vai andar no sobrenatural ou vai andar ou vai andar no natural? Escolhe. Aconteceu a enfermidade. Alguém está dentro de casa enfermo, ardendo em febre. Qual é a sua reação? Corre para o banheiro, abre lá o armário de remédios e manda ver ou você tem a onzadia de primeiro impor as mãos e orar? Estão entendendo? A expectativa de Deus qual é? Que você faça como todo mundo faz ou que você faça diferente? Faça diferente. O mundo não tem o que você tem. Você tem Jesus e Deus. o mundo não tem. Você tem. Livro de Tiago diz está alguém enfermo entre vós chame a farmácia. O UPA chame os presbíteros. A oração da fé levantará o enfermo. Qual é a expectativa de Deus que na hora da enfermidade quem atue? A igreja. Eu sei, queridos, a nossa fraqueza de fé é tão grande que muitas vezes nós não temos coragem de colocar em prática o que já sabemos que temos que fazer. Coragem. É difícil. Na hora da tormenta, da pressão, na hora de socorrer, pensar em agir sobrenaturalmente é difícil. acaba que nós andamos na mesma dimensão que todo mundo e muitas vezes afundamos e muitas vezes nos desesperamos quando poderíamos estar andando numa dimensão maior. É isso que Deus está me desafiando, desafiando você nessa noite. Reaja diferente, tenta reagir diferente, lembra-te tudo que Deus já ministrou seu coração, lembra-te quando você agiu no sobrenatural e aconteceu. Lembra quando você orou ao invés de qualquer outra ação? Lembra de quando você orou? Eu me lembrei agora pelo Espírito uma situação, minha mãe, minha falecida mãe teve Alzheimer, os últimos sete anos da sua vida foi desmemoriada. Ela morava com meu pai em Guadalupe, na beira da Avenida Brasil, em Guadalupe ali. certo dia estamos vindo aqui para cá do senhor uma quarta-feira, me chega uma ligação no celular, a sua mãe fugiu de casa. Eu estava vindo para ministrar um culto aqui na quarta-feira, eu estou em Jacarepaguá, minha mãe mandou ela, oi, lá longe, da Avenida Brasil, lá longe, Guadalupe. O que eu faço? Uma mulher demente, desmemoriada, meu pai vacilou ali na portaria, ali na porta da casa, ela saiu pela rua fora, se perdeu. E onde ela estava, tão perto da estrada principal da Avenida Brasil, vem logo na nossa cabeça, vai tentar atravessar, vai morrer atropelada. O que fazer? Estou aqui quilômetros de distância, abandona a igreja, e vou lá tentar achar minha mãe? Não. o que que eu posso fazer? Orar. Vamos orar, vamos usar o sobrenatural, é o que pode ser feito, é o que dá para ser feito. E eu falei, senhor, eu estou aqui, eles estão lá, meu pai já está procurando na cercaninha, nas ruas em redor, meu irmão ia se desabalar para lá, eu daqui, o que eu tenho é a minha fé, que é nada vai acontecer com ela, que ela não vai ser atropelada, é tudo que eu tenho e é tudo que precisa. E eu fui orar e entreguei na mão de Deus, senhor, guarda ela, livra ela. Pouco depois, ainda aqui na igreja, chegou o relato que ela tinha sido encontrada. Estou dando um exemplo, um dos muitos, em que a nossa reação ou é se desesperar, ou é orar, confiar em Deus. Quantos dizem amém? O senhor está nos chamando para isso, colocou essa palavra no meu coração, essa expectativa de Deus em nós, de rompermos diferente, rompermos diferente, irmãos. Vamos romper diferente, a primeira ação não ser natural, a primeira ação ser sobrenatural. Último texto, Marcos capítulo 6. Como eu disse, podia dar inúmeros exemplos, tanto na palavra, como nas experiências que o senhor já me permitiu ter. Marcos capítulo 6, verso 35. Esperem em Deus que realmente essa palavra desperte alguns corações aqui presentes, a agir diferente. Amém? Não sei o que vai acontecer, talvez Deus esteja te preparando através dessa mensagem para algo que você vai viver nessa semana. Não estou profetizando, mas eu não creio que a palavra vem por acaso. eu sempre acho que ela vai ser absolutamente útil. Então, preste atenção nos recados de Deus dessa noite, amém? Na hora de reagir, tenta lembrar pelo Espírito, eu tenho que reagir diferente. Eu vou tentar a fé. Eu vou tentar a fé. Eu sei que a nossa natureza é meio complicada, mas vamos tentar a fé. Marcos 6, 35, igreja. Estão com os olhos no texto? Amém. A palavra do Senhor diz assim, em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram, é deserto esse lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. qual é a preocupação dos apóstolos, dos discípulos, naquele caso, ainda discípulos. Tinha uma multidão ouvindo Jesus, a noite vinha caindo de tardinha já. Estavam num lugar ermo. Não tinha naquela ocasião um supermercado em cada esquina. onde esse povo vai se alimentar, Jesus? Jesus, adianta aí o sermão e manda logo embora, porque eles vão ter tempo ainda de luz para chegar nos lugares onde possam comprar alguma coisa. A preocupação é até válida, bem humana, mas válida. Olha o que Jesus vai falar. Vamos lá? Verso 37. Porém, ele lhes respondeu. O que Jesus respondeu, irmãos? Dá-lhe vós mesmos de comer. E imagina a cara dos discípulos. Veio, tchau, João. Ô, Jesus, nós temos um problema. Está aí essa multidão, ele vai estar escurecendo. Como é que vai ser? Como é que a gente vai resolver esse problema? Aí Jesus fala para eles assim, simplesmente, deem vocês mesmo de comer para esse montão de gente. É a mesma coisa que Deus falou para Moisés. Está clamando a mim por quê? Abre aí o mar. Não tem hora que o Senhor aparece que está testando a nossa sanidade? Você mesmo pode dar de comer para essa multidão toda. Dá-lhe vós de comer a pergunta é como Jesus tem milhares de pessoas. Mas eu creio que o Senhor estava lhe testando não só a fé deles, mas treinando eles para o futuro. Vai chegar o tempo em que isso vai ser absolutamente normal para os glorificados. Terão poder para executar essas ações. Jesus está dando aqui um insight. está dando aqui uma amostra. Amém? Jesus não é maluco. Jesus não é louco. Quando ele diz para eles, vocês têm de comer para eles. São vocês que vão dar de comer. Fica imaginando, Pedro olhando para Tiago, Tiago para João, como olhando para o outro. E agora? Ele mandou a gente alimentar essa multidão. como? É a hora que o Senhor tem uma expectativa de fé no coração desses homens. Que é suscitar neles essa expectativa. Olha para o texto. Passamos para o verso 37, no comecinho. Porém, ele já respondeu, dá-lhes vós mesmos de comer. É vocês mesmos que vão resolver. não sou eu, é vocês. Disseram-lhe. Aqui o texto diz, iremos comprar 200 denários de pão para a lindade comer? Ainda estão pensando humanamente. É, dinheiro para caramba. Então, onde que a gente vai tirar essa multidão de dinheiro para milhares de pessoas, Jesus? Como é que ele resolve isso aí? Olha a resposta de Jesus. verso 39. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde e o fizeram repartindo-os em grupos. Estou pulando já, irmãos. Já fui à frente. 38, 39. Estão acompanhando aí o texto? Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde e fizeram repartindo-os em grupos de 100 em 100 de 50 em 50. Era muita gente. 50 em 50. Tomando-lhe os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem e por todos repartiu também os dois peixes. Quantos pães, irmãos? Cinco pães. Quantos peixes? Dois peixes. Um lanchinho que o menino apresentou. Quantos pães? Cinco. Quantos peixes? Dois. Jesus falou, separa aí o grupo aí. De 100 em 100, de 50 em 50, gente que não acabava mais. E é só isso aqui que tem de matéria-prima. A matéria-prima é essa. Só que Jesus está ensinando, está sendo didático para eles. Sabe o que você faz nessa hora que parece impossível? Você faz o quê? Ora. Ao abençoar, Jesus colocou a bênção sobre esse milagre. Bendito é o Senhor que fez o pão, que fez... Só toma uma palavra de bênção. e chamou o discípulo, vocês vão participar do milagre. E cada um vinha com seu cesto e Jesus ia partindo e o pão não acabava. Ia partindo o peixe e o peixe não acabava. Encheu teu cesto, Pedro? Leva. Vem, Tiago. Continua Jesus fazendo o milagre. E eles estão aprendendo. Eles estão vendo. Meu Deus, como é que faz isso? Que mágica é essa? E cada vez que voltavam com o cesto vazio depois de distribuir, continua Jesus com o mesmo peixe que nunca acaba. E está lá tirando um pedaço do peixe que nunca acaba. Que milagre. Aí voltavam. Eu fico imaginando as vidas e vindas dos discípulos. Distribuiu aqui para 50. Tem milhares de pessoas. São 5 mil. É muita gente. Volta com o cesto. E aí, Jesus? E está lá, Jesus. Encheu, Pedro? Vai. E Pedro vai de novo lá para a multidão. Vou voltar lá e ver se o milagre acabou. Acabou não. Está aqui ainda. Só Deus sabe quanto tempo isso durou. Porque não tem nenhum dado cronológico aí na sua Bíblia. Depois que todo mundo naquela multidão recebeu o seu pedaço de pão e peixe, ainda sobejou. Não foi só a conta, não. Isso aí é a economia do reino. Esse é o poder do reino. O poder do mundo vindouro. E ali eles estavam sendo treinados. Quantos entenderam de Gomei? Não existe impossível para o reino. Nada é impossível. Isso não é filosofia, não. Isso não é mentalidade positiva, não. Deus tem fé, confiança que Deus é superabundante. Que Deus tem toda a provisão, todo o poder. Olha para o texto aí terminar. Vamos lá? E fizeram sentar em grupo de 50. Tomando ele cinco pães, abençoou, erguendo os olhos ao céu, abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos. para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os dois peixes. Verso 42. Todos comeram e se fartaram. E ainda o que, irmãos? 43. Recolheram doze cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. E aí, para concluir o milagre, quantos comeram nessa tarde? Os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Se tiver englobado aí só os homens, multiplica aí mais mulheres, mais crianças. Se homens ali abarca tanto mulheres e crianças, só cinco mil. Se não, é mais gente. E ainda sobrou e todo mundo saiu de bucho cheio para cá. porque não tem limitações do poder de Deus no mundo vim puro. Não há limitações, queridos. Não vai haver fome no reino. Hoje tem milhões de pessoas passando fome. No reino não haverá fome. Porque Deus é extremamente poderoso para suprir todas as pessoas com fartura. Amém? Quantos entenderam? Deus acua Moisés. no mar vermelho. Abre aí você. Toque e abre. Jesus acua os discípulos. Faz o milagre em vocês. Divide, alimenta esse povo, vocês. Eu quero que vocês tenham uma mentalidade diferente. Sejam proativos. Creiam em Deus. E façam a obra. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Em nome de Jesus. espero que Deus te desafie como me desafiou nessa palavra. Deixa de ser o beneficiário. Queira ser o abençoador. Deixa de ser aquele que fica passivo. Seja um operoso, praticante. Confie em Deus. Confie em Deus. Amém, povo santo? Vamos orar sobre os enfermos que trouxemos alguns pedidos de casa. O milagre é absolutamente natural para Deus. Ele é sobrenatural para os homens, mas não é sobrenatural para Deus. O milagre é totalmente possível para o nosso Deus. Amém? Então não há barreiras, queridos. pessoas recebem curas extraordinárias, até de câncer, de outras doenças que são mortais. Não existe limites para Deus. O limite está onde? Aqui, em nós. O nosso medo, na nossa pouca confiança, não há limites para Deus. Eu tenho orado ao Senhor para tirar minhas pedrinhas aqui do meu rim. Tem cinco pedras, duas de um lado, três do outro. vem quando dói um pouquinho. Eu espero não passar pela mesa de cirurgia. Porque Deus pode tirar essas pedras. Pode ou não pode? Pode. Pode tirar essa enquanto as forem mais. Se tivesse dez, vinte, tiraria. Não tem limites. Vamos usar a nossa fé em nome de Jesus. Vamos usar a confiança em Deus, tendo o seu poder máximo. Não vamos minorizar aquilo que Deus pode fazer. estrela só destra o céu. Vamos pedir a Deus nessa graça nessa noite. Antes de orarmos sobre os enfermos, nós vamos orar sobre ela, mas antes eu quero que você se coloque diante de Deus. Uns minutinhos para você se colocar. Ela estava num pacote para a gente orar. Nove meses está quase tendo a criança, mas teve uma complicaçãozinha. Então vamos orar, mas eu quero que a igreja toda esteja em fé. Toda, toda. Ninguém se distraia, por favor. não é hora de ir no banheiro nem beber água. Tem gente precisando de ajuda. Tem gente sofrendo dor nessa hora. Se você crer que Deus pode atuar, Deus vai usar as nossas vozes também para ajudar. Deus quer interagir conosco, irmão, entenda isso. Deus pode fazer tudo sem nós, mas Ele quer nos treinar. então estenda a sua destra ao céu, a sua direita ao céu, a mão direita. Vamos nos render ao Senhor, vamos confessar nossa pequenidade, nossa incredulidade, como somos difíceis para Deus manobrar. Eu gostaria de fazer muito mais através de cada um de nós, a começar em mim, irmãos. Estou jogando só para você, a começar em mim. pode muito mais o nosso Deus. Santo Deus, nós te louvamos por essa hora bendita, neste culto que fizemos da tua presença até aqui. A tua palavra, Senhor, veio para nos confrontar a pequenez da nossa confiança, da nossa fé. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a termos mais confiança andar-nos no sobrenatural, Senhor. Assim como Pedro andou quando confiou. Nós queremos andar no sobrenatural, não no natural, não no desespero, não no medo. Deus nos ajuda. Há pessoas nessa hora sofrendo precisam da nossa intercessão. Tu és Deus poderoso. para ajudar essas pessoas sem nós. Não te falta poder para agir a favor dessas almas. Mas aprove a ti, Senhor, nos fazer sacerdotes para o Senhor, mediadores para o teu reino. E na qualidade de sacerdote clamamos, Deus, que toda desconfiança saia do nosso coração, que esse medo saia do nosso coração, a desconfiança que o Senhor não vai fazer, que não acontece assim, toda a incredulidade, toda a incredulidade, meu Deus, remove do nosso coração. queremos ter uma mente límpida agora, cheia da convicção da tua palavra, cheia da convicção que tu és Deus grande, poderoso, e nada é impossível para o nosso Deus. Nada, absolutamente nada, Deus Todo-Poderoso, que a nossa pequena e de fé, que os nossos sentimentos amargurados, tristes, caídos, não venham atrapalhar o Senhor nos usar nessa noite, instrumentaliza nossos lábios para liberar poder sobre os enfermos, para alcançar os que estão longe, Senhor, ajuda-nos nessa noite, que a nossa palavra vá e cumpra o teu propósito, nós queremos participar do milagre, nós queremos participar do teu mover, do teu sobrenatural, nos ajuda, Senhor, ajuda cada servo teu aqui neste lugar, a exercer fé, tão somente confiar em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém e amém, amém, com o santo, agora sim vamos orar pelos enfermos que trouxemos alguns donos, quem confia que a vida da Viviane e sua filhinha no seu ventre está no cuidado de Deus que havia que orar, havia que orar então pela Viviane qualquer um irmão, aquele que confia, a irmã Marta já veio, vem irmã, vai estar no controle de Deus, aconteça o que acontecer, amém, e aí e aí Obrigado.